comida. Eu sei. Ah, é muito difícil comer saudável, dá muito trabalho. Ah, a gente fica sempre reclamando, sobretudo, sobre aquilo que a gente não conhece, não é? Tem segredo pra comer saudável? Tem. Tem segredo pra você manter o ingrediente fresco? Tem. Alguns produtos, por exemplo, verduras, eles perdem o frescor com muita facilidade. A gente mostrou semana passada aqui o que é que pode ser guardado na geladeira, o que é que não pode ser guardado na geladeira, o que é que amadurece mais rápido se você juntar um com o outro. Olha, inclusive, mudou a rotina na minha casa. Muitas coisas não vão mais pra geladeira, muitas coisas não ficam mais juntas na mesma bandeja, né? São truques importantes. Aí a gente traz mais truques hoje, porque é possível manter tudo que é fresquinho na nossa geladeira com algumas dicas. A nutricionista Roberta Lins vai hoje nos dar todas essas dicas. Roberta, vamos começar pelas folhas, porque é o grande trauma de toda dona de casa. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Realmente acaba sendo trauma, né? Acho que vai no supermercado, às vezes se empolga, né? Comprando vários tipos de alface. Alface americana, alface crespo, alface não sei o que lá. Você nem... Aí compra, bota tudo na geladeira. Daqui a pouco... Desirei, eu não entendi. O microfone de mão pra nossa Nutri, que tá... O telefone dela tá falhando. O telefone é ótimo, né? O microfone. Chega aqui, Praguinha. Chegue. E... Veja, meu amor, acho que agora vai dar certo. Agora tá dando certo, né? Agora deu certo demais. É aquela empolgação de quando a gente chega no supermercado, quer comprar um monte de alface. Depois, no segundo dia, tá tudo murcho. Tá tudo murcho. Onde foi que a gente errou? Na compra ou no armazenamento? Na verdade, no armazenamento, né? Como nutricionista, a gente sempre fala, é bom ter variedades, né? Então, sempre explorar a variedade do que a gente tem acesso. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo muito. Então, uma forma aqui, que eu sempre dou a dica, é que assim que chegar no supermercado, não coloca tudo na geladeira. Você primeiro tem que fazer realmente aquele trabalho de limpeza, né? Fazer uma boa higienização. E agora, vamos fazer aqui como a gente vai guardar. Então, depois que você fizer toda a limpeza dos folhosos e deixar secar naturalmente, ou se você tiver com um pouco mais de pressa, pode enxugar com papel toalha, você vai guardar em sacos plásticos. Certo. Deixa eu te ajudar aqui. É, quer e agora? Agora, agora complicou, mas vou lhe ajudar, vai. A gente pode guardar as folhas, certo? Em sacos plásticos, camadas de folhas e colocando o papel toalha. Porque ele vai absorver toda a umidade da folha dentro da geladeira. E aí você vai colocando uma camada de folha, uma camada de papel toalha. Você pode fazer isso tanto no saco plástico, quanto em depósitos bem vedados. Então, faz isso, fecha e coloca na geladeira. Fica durante sete dias, oito dias, chega até dez dias. Sério? Sério. Gente, olha que maravilha! A gente compra com dois dias, tá tudo murcho, queimado. E pelo que eu tô entendendo, separa, ela vem no molho, separa tudo. Separando tudo. Na própria limpeza, você já vai separando tudo. Depois que secar, você vai colocando camadas de alface com camadas de papel toalha. Isso serve pra todos os folhosos. Coentro, a gente tira raiz ou não tira? Eu vejo a gente cortar raiz, eu vejo a gente deixar raiz e a gente fica na dúvida qual é o certo. Cortar raiz. Tira raiz, porque com a raiz vai estar com a sujidade, tem areia. Com a terra, né? Tem que tirar bem esse resíduo, tá, gente? Se for utilizar água sanitária, não pode simplesmente tirar da água sanitária e guardar. Tem que realmente tirar o resíduo. Lavar de novo, né? Lavar novamente. Quinze minutos? Quinze minutos. Aí tem que dizer assim, ai, Vernei, mas como é que eu vou saber que é um litro? Pegue o copo do liquidificador. Aí no copo do liquidificador, você marca ali um litro ou uma colher de sopa? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de água sanitária numa vasilha e você deixa lá 15 minutinhos as folhas descansando ali, depois você tira e não esqueça de enxaguar, não é isso? Isso, não pode esquecer. Você não comer água sanitária, mulher. É verdade, que acaba sendo um químico, né? Então tem que ter muito cuidado. Quais são os cuidados? Ok, Jago, aí se serve pra todos os folhosos, aí vai servir pra selga, pra espinafre, pra tudo. Pra tudo, todos os folhosos a gente consegue fazer dessa forma. E se por um acaso a gente pegou na geladeira e ele tá murcho. Sim. Como é que a gente vai fazer pra não perder? Ah, ele não tá preto, ele só tá murchinho. Então a gente pega a alface, aquela folhinha que tá um pouco mais murcha e coloca numa água gelada. Sério? Bem gelada. Com gelo. Com gelo. Como a gente tá aqui, ó. Isso. É ressuscitar a folha. É ressuscitar a folha. Isso mesmo. O que que acontece? E aí ela vai, o frio vai ativar as moléculas e aí ela vai reidratar. Porque na verdade a gente vai ressecando a folha. E com a água fria ela vai hidratando. Então a gente pode fazer isso mais 15 minutinhos a 20 e aí consome. Ou seja, volta a crocância. Não chega a voltar a crocância. Mas ela fica com um aspecto bem melhor. Entendi, ou seja, já que a gente come com os olhos, né? Já vai melhorar bastante aqui. Ô Roberta, com relação, vou aproveitar que você tá aqui, me fala de batatinha, porque também é outra coisa, que às vezes a gente corta e não usa tudo, aí se perde e a gente não tá podendo perder, tá tudo muito caro, né? Tá tudo muito caro. Então essa dica é do branqueamento. Na verdade é um choque térmico. Que ele vai servir pra qualquer legumes. Batatinha, chuchu, cenoura, o que você tiver em casa. Então, comprou em maior quantidade, não vai utilizar você de casca. Ou pode até ser inteiro também, assim, com a casca, não teria problema. Quando a água estiver quente, fervendo, você desliga o fogo e deixa lá a batata durante 15 minutos também, tá? Ela vai ficar lá em torno de 15 minutos, desculpa, é 4 minutos. Terminou esses 4 minutos contadinho no relógio, não pode passar, porque senão vai cozinhar. É 4 minutinhos. Tirou com a peneirinha, você joga também na água gelada. Ah, tá. Então é 4 minutos, não espera ficar mole, não. Não pode ficar mole. Entendi, 4 minutos, gente. É só 4 minutinhos contado no relógio. É só pra dar o choque térmico. Certo. Então, feito isso, mais 4 minutos na água gelada. Também tem que ser com gelo, pra dar aquele choque. E aí a gente chama a técnica de branqueamento. Escorre e guarda no congelador. E aí dura 3 meses. Acabou-se aquela necessidade de tá cortando batatinha toda vez que vai fazer alguma coisa. E a gente... Descongelou e tá... E os nutrientes, as questões nutricionais? A gente perde muito pouco. Na verdade, quando a gente faz esse choque térmico, a gente consegue manter muitas enzimas. Então, assim, a gente vai perder pouquíssimos nutrientes. E a vantagem é que se você congelar de forma normal, quando você retira, ela fica meia mole. É verdade. Não dá pra gente fazer. Só dá pra gente cozinhar ou fazer purê. Não dá pra gente utilizar pra todos os tipos de preparações. Assim eu consigo fazer batata salteiro? Normal. Normal, frita, o que você quiser. Gente, amei a dica. Porque ela não vai cozinhar. Essa não é forma cozida. Ela é só uma forma de choque térmico. Então, a gente vai fazer com que as enzimas, elas fiquem intactas. Você trouxe aqui também as frutas desidratadas, que são excelentes, inclusive, pra gente comer depois do almoço, que a gente morre de vontade daquele doce. E aí, ai, meu Deus, o que fazer? Não quero comer a fruta toda, não, porque eu nem vou aguentar. Vou ficar mais cheia ainda. A fruta desidratada pode ser a saída, né? Pode sim. E é uma forma também de conservação. Então, hoje, a gente procura muito as formas desidratadas, porque dessa forma também a gente consegue manter as enzimas da fruta, certo? Até de legumes também a gente vai conseguir, tá? Aí você tem maçã. Eu tenho maçã, forma desidratada. Tenho... Laranja ou limão? Isso aqui é limão. Coco. Porque coco, às vezes você faz... Ah, a minha nutricionista colocou coco na dieta pros lanches. Mas o coco com três dias na geladeira, ele azeda, né? Quando a gente congela, que descongela, também não fica com o mesmo sabor. E depois que descongelar, a gente não pode recongelar. Tem que usar imediato, né? Usar no mesmo dia. Então, isso aqui é forma de você manter ele. E também, gente, desidratado, ele dura em torno de três meses. Você guarda num potinho? Guarda. Bota na bolsa, deixa no seu trabalho. E aí esquece aquele pedaço doce, aquela sobremesa que você tem desejo, né? É, ó, um pouquinho de chocolate. Não é, doutora Manuzia? É, a gente come sem culpa, feliz da vida. Roberta, adorei o nosso papo. Roberta tá nas redes sociais, como arroba roberta.nutricão. Porque é nutrição sem o acento, sem o cedilha, que não pode ir lá no Insta, tá? Obrigada, meu amor. Um beijo, até a próxima. E a Roberta deixou pra mim umas frutinhas desidratadas que, ó, amei. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar sobre...